O sol irá brilhar Tão claro quanto a esperança Porque quando eu te vejo A minha voz se cala Porque tudo é distante E sem você não há mais nada Porque não existe mágica Nem pense ter encantado Porque tudo é mentira E sem você não há mais vida Num dia lindo e claro Você virá me buscar em uma carruagem Como num conto de fadas Você estará aqui Eu seguirei meu sonho Com um final feliz Estelado com um beijo Porque quando eu te vejo A minha voz se cala Porque tudo é distante E sem você não há mais nada Porque não existe mágica Nem pense ter encantado Porque tudo é mentira E sem você não há mais nada Não há mais nada Não há mais nada Não há mais nada Porque não existe mágica Nem pense ter encantado Porque tudo é mentira Porque tudo é mentira E sem você não há mais nada 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 E sem você não há mais nada Obrigado.